Ai, que situação. Espero ter tomado a decisão certa. Ai, que situação difícil. Porque eu também não posso me decepcionar. Desenha, patroa. Me chamou? Oi, Debra. Chamei sim. Sabe o quê? Eu tô com essa sacola de roupa aqui que eu não uso mais. Eu queria saber se você ou outro funcionário quer, tá bom? Ai, eu quero sim, patroa. Nossa, eu tô precisando de umas roupas lá. Imagino. Mas tá bom, patroa. Obrigada, tá? Tá bom. Vamos esperar. Oi, Lu. Oi, tudo bem? Eu já tô indo embora. Ai, já deu seu horário, né, Debra? Ai, já deu. Já fiz meu serviço, né? Agora, embora pra casa de casa, né? Ai, é bom descanso. Pra amanhã, né? Ah, uma outra coisa. Eu tava esquecendo. A patroa deu essas roupas aqui pra mim mais cedo, sabe? Mas eu nem olhei. Não olhei tudo, não. Porque só de olhar, né, a primeira roupa, né, eu já não quis. Aí, eu ofereci pra Vanessa, ofereci pra Dona Irassema. Nenhuma das duas fiz. Você quer? Ai, eu quero sim. Ai, eu mando arrumar, eu costuro, né? Sempre eu tô precisando de roupa lá em casa. A família é grande, né? Ai, então tá bom. Então faz um bom aproveito aí com esses panos, tá? Vou lá, então, que se não eu perco o ônibus. Tchau. Tchau, amiga. Nossa, eu vou lá ver. Eu adoro ganhar roupa. Ai, deixa eu ver o que tem aqui. Nossa. Meu marido vai amar essa blusa. Olha, regata. Não tem nenhum furo. Sei que essas meninas reclamam de tudo, viu? Ai, pelo amor de Deus. Olha essa florida. Ai, olha. Vai ficar bonita em mim, hein? Essa eu vou pegar pra mim. Ai, olha, tem até de criança do filhinho da patroa, do Vitinho. Ah, tem uns rasguinhos assim, mas eu mando remendar aqui, não tem problema. Gostei, hein? Olha. Olha, vai ter roupa até pra cidoca, parece? Ai, a minha vizinha cida. Já vou dar essa blusa pra ela. Ela gosta de blusa larga. Olha. Sei que essas meninas que trabalham aqui reclamam de tudo, viu? Nossa, mas que estranho. O que é isso? Um envelope. Um envelope. Parabéns. Eu sabia que seria você que ia aceitar a sacola. O que tem aí dentro vai te ajudar bastante. Porque ontem eu escutei você no telefone falando sobre a cirurgia da sua mãe. Espero ter ajudado. E uma coisa você pode ter certeza. Eu sempre vou te ajudar. E pode contar comigo. Você é a minha melhor funcionária. E eu tinha plena certeza que você ficaria, mesmo sabendo que as roupas estavam rasgadas. Porque no teu coração tem muita humildade. Gente, olha só Deus sabe o tanto que eu precisava desse dinheiro pra cirurgia da minha mãe. Olha, a patroa realmente me conhece de verdade. Eu não sabia que essa sacola ia parar em minhas mãos, gente. Porque a gente tem que ser o que a gente é. Se a gente é humilde, a gente tem que ser humilde o tempo todo. Não só na frente das pessoas e por trás no ser. E ela sabia. Essa sacola passou na mão de três funcionárias aqui da casa. E acabou na minha. Porque eu sim, gente, sou verdadeira. Eu sou humilde. Eu não tenho nada com, sabe, com luxo. Tudo o que eu ganho eu recebo de bom grado. E vocês, gostaram da atitude da minha patroa? Olha só como ela me conhece, hein, gente. E isso aconteceu comigo.